E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é a reconstrução do meu recorde de 12.93 que eu fiz em live e ainda por cima sem inspeção. Esse recorde eu bati na última live que eu fiz ano passado, então já faz um tempinho, quase um mês, mas eu resolvi trazer essa reconstrução porque foi o meu primeiro PB gravado, eu nunca tinha feito um PB gravado assim, nem em live e muito menos sem inspeção. Então pra quem perdeu a live, vou colocar aqui agora o vídeo do meu PB. E como vocês podem ter visto, foi uma solve bem travada, então no final do vídeo eu vou fazer uma solve de novo com esse mesmo embaralhamento, só pra ver quanto eu conseguiria já sabendo toda a solve. Então eu vou embaralhar o cubo igual eu embaralhei aquele dia, vou colocar também o Scrumble aqui na tela e na descrição do vídeo. E também antes de começar, o cubo que eu usei foi o RS3M 2020 da BioCube com o mod de imãs. Eu já fiz vários vídeos sobre esse cubo, já fiz vídeo de unboxing, já fiz vídeo de review, já fiz vídeo de solves, eu vou deixar todos aqui na descrição e também aqui nos cards. Então, vou embaralhar o cubo. E pronto, foi assim que o cubo veio pra mim. Como eu era sem inspeção, eu não podia fazer rotações, deixar o cubo na posição que eu queria, eu tive que pegar direto do branco em cima e verde na frente, então a cruz teve que ser feita em cima. Mas como que eu comecei? Primeiro, eu vi que essa peça daqui, o branco com azul, podia ficar oposto do branco com o verde, só com dois movimentos, então as duas já estavam pareadas pra ficar no lugar certo. Outra coisa que eu vi é que aqui tinha um par junto já com o meio, esse bloco bem grande aqui. Então eu podia enviar esse aqui, colocar o verde e já encaixar os dois e logo em seguida já fazer um X-Cross com esse bloco bem grande aqui. Depois disso, eu fiz um X2, uma rotação dupla aqui, pra gerar a cruz pra baixo e ficar com uma visão melhor do cubo. Depois do desespero, eu fiz um U' que foi extremamente desnecessário, mas depois eu percebi e fiz um U2 e encaixei essa peça daqui. Depois eu vi que tava pra fazer esse par aqui bem fácil, então eu fiz ele desse jeito aqui. Depois de novo no desespero, eu fiz um U' uma rotação e outro U' Daí eu percebi esse par aqui e voltei e encaixei. Depois disso eu vi que esse par aqui era só encaixar, então eu fiz outra rotação e encaixei. Agora eu já percebi essa UL aqui que é bem fácil, então eu fiz um U e fiz o algoritmo dela. E nessa parte aqui, na parte da PLL, eu fiz uma coisa meio besta, mas como a Sol foi muito boa, pra mim, né, eu consegui mesmo fazendo essa coisa errada aqui na PLL, eu consegui fazer um recorde. Então a primeira coisa que eu fiz foi um U pra tentar olhar melhor a PLL. Depois eu olhei em volta, fiz um U2, daí eu reconheci a PLLJ, que é essa daqui, fiz uma rotação e um U'. Então isso tudo foi muito necessário, eu podia muito bem ter feito só um U', PLLJ e UF. Mas o que eu escolhi fazer foi um U, olhar em volta, U2, reconhecer a PLL, rotação e U'. Mas aí sim eu fiz a PLLJ e terminei com a UF e essa foi a Solve. Mas agora, como prometido, eu vou fazer a mesma Solve, vou tentar fazer ela no menor tempo possível. Então eu vou pegar aqui o embaralhamento de novo e vou resolver. Então pronto, tô aqui com o embaralhamento, vou fazer a Solve e depois eu coloco ali no cantinho quanto que deu o resultado. Já vou colocar na posição melhor, né, porque aqui eu posso fazer uma inspeção e vamos lá. Então esse foi o resultado, foi uma Solve muito melhor que aquela outra que eu fiz na live. Mas aqui também eu já sabia tudo que eu tinha que fazer e foi muito mais fácil, né. E também eu tive inspeção, que foi uma coisa que ajudou bastante. Mas então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, tá tudo na descrição, o embaralhamento, o tempo, o link da live também tá na descrição. Os vídeos que eu fiz do RS3M caso você queira ver, né. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho